Música E eu confio nessa equipe, eu confio no Moro, eu achei uma ótima indicação e eu acompanho o Bolsonaro já há algum tempo, já voto nele há muito tempo, nunca me decepcionou. O Moro só nos trouxe alegria, é uma pessoa que desde o princípio luta muito, eu e o Marinejo participamos de todos os protestos, a gente queria que a corrupção fosse combatida, isso tem sido feito, ele é um batalhador em relação a isso. Música 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 Música